Um abraço à esposa do Tales, atacante, que tá pedindo aqui o alô pra sua esposa, o seu filho, a Maria, né? E o filho dele lá, Isaac. Muito bem! Agora o último jogo da rodada, sétima rodada. As emoções estão pra terminar. Com essa vitória aí do time Irense, escapou do rebaixamento. Situação do time do Arsenal. Silvio. Oi, é complicada. Agora é um time de peso na arbitragem. Chicão e o nosso querido Arnaldo Azevedo. É verdade, Romelic. Dois craques da arbitragem. Manda aqui um abraço pro amigo Sargento Gomes Vascaíno ligado com a gente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Sargento. Forte abraço também aqui ao comandante Delta, nosso grande Delta. Abraço também pra Luz Silva, a galerinha aí do Caju. Todo mundo antenado aí pelo nosso privado aqui do WhatsApp. Aí a dupla de ataque, aliás, de arbitragem, né? Francisco, José Nunes, Corvelo, Popular Chicão, Daide. E o outro, Arnaldo Azevedo, professor Arnaldo. É, Silvio. Basada, oi. Eu quero ver o jogador peitar um dos dois aí. Verdade. Olha o comandante que tá dizendo aqui, viu? O comandante Delta aqui, o Genivan, destruiu o jogo. Hoje foi o cara do Petrocan. Eu falei no começo do jogo, o Genivan tava pra jogo hoje. O homem tava, tava fulminante. Mas se fosse pra votar, acredita, como eu não sei o que, mas... Cara, o Lourinho, ele é muito participativo nesse time. É um cara que desarma demais. É, não faz falta. É o cara que toma a bola e tem um passo consciente. Não dá trabalho pra arbitragem. E hoje, o time do Petrocan, na realidade, hoje, ele funcionou de... Por completo, né? Quem entrou, deu conta do recado e o time foi realmente muito competente dentro de campo. Silvio. Vai começar as emoções de Napoli. O Napoli tá aí, no momento, em quarto lugar, viu? Com a vitória do Pirambu aí. O Pirambu foi a 14, o Napoli tem 13. Agora, com esse empate, o Napoli tá aí na 14. Vinícius, bola rolando. As emoções do clássico Napoli Mutirão. E o Mutirão, com esse... Por enquanto, é o Lanterna, viu, Romini? Se vencer aqui, vai colocar o Arsenal na Lanterna. Rapaz, que situação do Arsenal, hein? Vice-campeão no ano passado. Esse ano, brigando pra não cair. Porque agora faltam dois jogos. Terá que fazer milagre. Vencei as duas e torcer por combinações. Vamos pro jogo. Bem-vindos, no time do Napoli. Agora, o engraçado é esse jogador aí, Romini. Esse cachorrinho aí é o xodó hoje, viu? A galera tá... É o mascote da transmissão hoje. É o mascote. É, é da torcida do time Inés. As que foram embora aí, os jogadores esqueceram o mascote aí da transmissão hoje. Aí você vê aí o Marcão, já dominando a bola. O informe novo aí do time do Mutirão, viu? Parabéns, né? Vamos ver que é uma mudança aqui. Bem legível a numeração. Vamos lá, batida de longe. Tem o Napoli. Miki. Cabeça 16. A diversão pela esquerda. O Miki... É a tentativa ali. É tiro de meta. O Pardal ali bloqueou ali o ataque do time do Napoli. O Napoli de azul. E o Mutirão de rubro negro aí, estilo Flamengo. Hoje tem migão, hein? Olha a bola batida. O Bordinho não está hoje não, o Bordinho, né? Parece que eu vi o Bordinho com a luxação, matadura no seu dedo. Um minúsculo ali. Deve ter machucado aí o Bordinho e está entregue ao departamento médico. Vamos seguindo. Oi. Não, só conversando aqui a respeito ainda do jogo, né? Falando da importância da vitória de hoje para a equipe do Petrocan, né? Verdade demais. Assumiu a ponta. 18 pontos. Já está matematicamente classificado para as semifinais. Passando aqui para o Jota Orlando, que o Paulinho Pinturas já estava deixando um desafio aberto. Duas caixas. Quando abrir a arena do Jota, Paulinho Pinturas, a equipe dele contra a equipe do Jota Orlando. Já está o desafio feito, viu, Jota Orlando? Daqui para lá acho que eu já vou estar jogando, viu? Não vou deixar passar nada. Daqui a pouco comentários de Lauro Júnior. Já está por aqui. O Lauro Júnior foi tomar ali uma água que passar ali no Bebe, viu? Uma falta aí marcada. Em favor da equipe do Mutirão. Olha, Romenig, o Marcos Eduardo Souza. Romenig, estou ligado aqui no jogo. Grande abraço, Romenig. Aí um abraço aí para o Marcos Eduardo Souza. Beleza, rapaz. Lá na Alemanha, viu? É, não, Marquinhos. É o Marquinhos, é o Eduardo Souza Cruz, está aqui. É o meu. Ô, Marquinhos, um abraço. Lançamento na área, desvio. Lúcio faz uma defesa encaixativa ali, evitando o primeiro gol. Olha que o time do Mutirão tem jogadores aí de boa estatura aí, né? É, é o caso do Negão, da Betis Bola e aí do Marcão. Olha o Kelvis também, jogador alto o Kelvis. Domina a bola aqui pela esquerda. Três minutos, zero a zero. Vinícius, domina a bola. Faz a inversão lá pela direita. Você vê o Camisa 10 Últimos ali no meio pedindo bola. O time do Mutirão faz uma marcação ali de não deixar o time do Nápio sair jogando. Negão, grandalhão, foi em cima. Fez a carga ali, já fez falta. O juizão marcou falta aí o Arnaldo em favor da equipe do Mutirão. Abraço a meu amigo Marquinhos, meu primo. Marquinhos lá na Alemanha, rapaz. Lá deve estar um frio danado, hein? Marquinhos, rapaz. Grande Marquinhos. Olha o nosso querido Alberto Cruz, né? Castelo também está ligado em casa aí, o Castelo Mecânico. Lauro Júnior com a vitória aí do time irenece aí por 2 a 0. Praticamente selou o passaporte na permanência na Elite. Com a vitória 2 a 0, deixou o Arsenal em situação agora alarmante. Já respirando com aparelhos. Vê como é o futebol, né, Silvio? O Arsenal que foi ontem, que foi o vice, né? Na edição passada, agora está correndo o risco aí de ser rebaixado. É uma gangorra, né? Esse peladão, né? Para o time... Mas saiu muitos jogadores, né, Silvio? O Arsenal pecou por isso, né? Grandes jogadores aí saíram da equipe. Aqui ficou realmente... Ficou fraca, né? Não ficou com aquela aqui. Não repetiu aquele time, né? Que era muito bom, né? Tem que fazer um trabalho aí para permanecer na Elite e voltar com um time melhor, né, Silvio? Verdade, Lauro Júnior. Lá vem o Mutirão. Lá vem o Giovanni. Giovanni do gol. Vai lá em Arsenal, Silvio? Um abraço lá para a Raimunda, né? Pessoal lá do Naziozeno, né? Raimunda, torcedora do... Do... Do Arsenal, é. Filha do Naziozeno, né? Ah. A Raimunda. Também tem a Raimunda lá. Ela que é filha do Zé Fateira, que vem de um milho gostoso ali em frente à praça. Também, também. Todos estão acendendo lá pelo Arsenal, né? É, e mais uma derrota aí. Maria José também manda a Raimunda. Olha o Mutirão chegando, o Negão saiu de soco ali, o Lúcio. Negão é grandalhão, o Marcão também é grandalhão. Lançamento de longe para fora. Agora, Lauro Júnior, o Homem Nigue. Com esse empate no momentâneo aqui, adivinha quem está caindo para a Lanterna? O Arsenal, meus amigos, como é o futebol, né? De vice-campeão, quase campeão, ao contrário do Petrocan, né? Que está lá, líder. 18 pontos, já classificado. Vencendo o clássico agora há pouco. Olha o Hudson. Damina a bola aqui. Aliás, é o Vinícius. Recupera bem. Vinha o Nápoles. O tirão vai se repondo ali. Não deixando a bola, pode ser perigosa. Lá vem o azulão. Chega em cima ali, rasgando o Marcão. O jogo é pegado, amigo. Na verdade, foi ali, foi o Peter. Olha o Kelvin. Daí de longe, batida, para fora. Você tem os resultados aí, Silvio, para atualizar aí o nosso torcedor? É, o primeiro jogo foi 2 a 0, São Paulo. O São Paulo venceu 2 a 0. São Paulo 2. É. O segundo jogo. Já, já. Olha aí o time do Nápoles chegando. Hudson, habilidoso, sem cabelo grande. Lá vem o Hudson. Faz a inversão pela direita. O Nápoles tenta. Bola de longe, batida, Chauvin. Uma defesa sensacional. Spalma, escanteio. É, escanteio em favor da equipe do Nápoles. Está chegando com qualidade. E se não tiver atenção da equipe do Mutirão, já, já vai. É verdade. Escanteio cobrado. Tira a zaga. Só que já, já. Porque o jogo é bom. 6 minutos. Daí, pancada para fora. Então, Lauro. Tivemos aí São Paulo 2 a 0, né? Em cima do Arsenal, foi? Foi. Do Mutirão. Do Mutirão. Ah, não. Deixa eu ver aqui, Faleira. Próxima rodada é Mutirão e São Paulo. Deixa eu pegar bem aqui assim, porque... Bota aqui. São Paulo... O São Paulo venceu o Real Conjunto por 2 a 0. Certo. O Pirambu goleou Vila Nova 4 a 1. O Petrocan venceu o Clássico Barcelona 2 a 0. E o Arsenal perdeu de 2 a 0 para o time do Lens. Foi também esse jogo que acabou de terminar, né? De acontecer agora, hein? Isso. E com essa derrota aí, o Arsenal está assumindo agora a lanterna. Vem o Mutirão, lançamento, saiu o Lúcio. Volta ainda. 0 a 0, 7 minutos e meio. Oferecimento. Professor e Venador Junão. Igor Contador. Branco do Gesso. Paulinho Pinturas. Luiz Pintor, Venador do Povo. Lançamento pela direita. Eram 2 contra 1 ali, mas... A bola saiu com tudo ali. O cara chutou a bola ali, o Marcão, o Zangaro. Aresceu. Aliás, é o Marcão não, é o Peter. Oi. Para pegar esse passo aí só de mototáxi. É. É verdade, é, Romenig. O choque ali, uma falta ali por trás. Kelvin saiu atropelando ali. O pequeno Giovanni do Gó. Fala em Gó, manda aqui um abraço para o meu amigo Leandro do Gó. Lá em Paralpelas, ligadinho com a gente na Oitimba TV. É o nosso pagodeiro. O nosso querido Leandro do Gó, abraçando também o Mossegão ali no bairro de São Raimundo. Acompanhando a gente. Alô, Mossegão. Aqui ele é Braz. Agora, Silvio, com essa derrota do Barcelona, ele continua na vice-liderança ou alterou alguma coisa aí? Não, continua vice. É, né? É. Na vice-liderança, né? É verdade. Aí, o terceiro lugar, por enquanto, a bola batida, é o Pirambuco tem 14. O Nápoles, o Barcelona foi com 16. No segundo, o Petrocan 18. E aí, o Nápoles tá indo a 14 também. O mesmo total de pontos do time do Pirambuco, mas perde no saldo de gols, se não me falha a memória. Já, já, vamos só confirmar. Se o Nápoles vencer aí, praticamente... Com esse resultado momentâneo aí, tá indo também a 14, né? A 14 também. Olha o Mutirão chegando. Lúcio voa nela e bota pra mato. Aí, quem chegou na briga, o time desse. Encontrou ali no Vila Nova. Ambos têm 11 pontos. Olha a bola defendida. Lúcio. Repressão do time do Mutirão. Tá bem melhor em campo do Mutirão nesse momento, Lauro Júnior. Mutirão tá bem melhor em campo, o Romenigue. Você viu o Bibiu impedindo bola, que é jogo. E nesse momento, nesse exato momento aqui, a equipe do Mutirão tá mais acesa, tá procurando mais o gol. Deu uma melhorada rapidinho. Olha a chance sozinho, Giovanni. Ele é perigoso, batida, fraquinha. Kelvin, tá jogando tranquilamente. Aliás, ele foi o Biu. Biu. Também na bola pela direita. O Napoli vai saindo jogando. 0 a 0. 10 minutos, primeiro tempo. Manda aqui um abraço, Tororô. Ligado com a gente, com a tela ligada lá em Tocantins. Nosso Tororô, né, rapaz? Grande Tororô, um grande abraço. Gente boa, um cara da hora. Quero abraçar também o Antônio dos Santos, lá na Forquilha. Tá com a gente também, Antônio dos Santos. Olha aqui um abraço, meu amigo DJ Félix. Romeilto, conhece o Romeilto, seu ex-vizinho aí, filho do Manuel. Mas, rapaz, eu vi o meu parceiro demais, o Romeilto. Grande Romeilto, tá ligado com a gente também. Dá um salve. Opa, Nadinha, vantagem, não. Machucou, caíram dois jogadores e o jogador tá pedindo socorro ali, batendo com as mãos ali. É, prioridade é a integridade física do atleta, viu? É, Silvio, a gente aproveita essa pequena paralisação pra atendimento do jogador pra abraçar o nosso querido Camaleão lá em Nova Canaã, no Carajás. Ele tá lá acompanhando ele, sua família, seu filho. Um grande abraço aí pra você, meu querido Camaleão. Abraçando também a rapaziada lá da Lagoa Grande, o pessoal do Sete, o pessoal da Marica, o pessoal do Muro Branco, o pessoal lá do Car. Abraçando também o pessoal da Baixinha, Baixa Grande, o pessoal... Onde mais, Cláudio? Eita, rapaz, o Cláudio... Pode mandar, pode mandar. A Oitiba TV leva os emoções pra você. O pessoal da Mamorana ali, né? Muita gente na Mamorana, vitória. Jacaré do Arcelino e também do Jacaré da Dália, lá na beira do Rio Iguará. Muita gente acompanhando a transmissão na zona ruim, Silvio Ramon. O microfone do Rominho tá cortando e tá distante aí, meu amigo, no link aí? Não, não, tô pertinho aqui. Beleza. Manda também um abraço miseroso, Carlormand, lá em Goiânia. Falta perigosa, Silvio. Falta perigosa, Jardel vai pra ela. Lá vem o Nápoles, tentando abrir o placar. 0x0 o Pesit, e bola cobrada, arrasta ele em cima da barreira. E afasta o perigo ali, a zaga do time do Mutirão. Voltou lá no outro lado do campo, com o Lúcio. Peladão, chove, faz sol, falta só neva. Doze minutos de bola rolando. O oferecimento, vereadora Maria do Lezui, vereadora Carme Frazão, vereador Alex Rocha. Apoiando a nossa transmissão esportiva, Giovanni. Casa da Carne Lima, lá no Mercado Central, meu amigo Giovanni Magareff. Onde você encontra picanha, patim, maminha, filé mignon, só aquelas guloseimas. Falta aí, Romenigo. Falta, falta em favor da equipe do Mutirão. Mutirão tá aguerrido, sabe das dificuldades diante de um time mais qualificado. Mas tá botando garra e determinação pra tentar equilibrar as coisas, Silvio Ramon. Eu cortei o cabelo lá no salão do Giovanni, Romenigo. O cara é um grande profissional. É o mago das tesouras. Mas o homem corta rápido e bem, é um cara brincalhão, é um cara abençoado. Vou dar uma passada lá, cara, pra eu fazer um material com ele lá. Eu gosto de fazer vídeo com ele. Olha o cruzamento, bola batida pra fora. Eu gosto de mostrar o que nossa cidade tem de bom. Muita gente... Monique, eu tô aqui te parabenizar aqui por essas tuas reportagens aí. Levando, não só de Tibiras também, lá de Sal, né? Exatamente. Mostrando um pouco da história do trabalhador. Isso é muito importante pra ficar registrado pra sempre no YouTube. Na memória dos... Silvio, muita gente leva a questão política pra os locais. Eu acho assim, que nós, como timirenses, nós, Tibiras e todas as cidades do Brasil, tem problema. A gente sabe disso. Mas eu fico... Quando o pessoal começa a detonar, porque aqui tem muita gente boa, tem muita gente batalhadora, tem profissionais de alto nível aqui na nossa cidade, cara que estão trabalhando no dia pra somar, pra fazer a cidade crescer. E eu gosto de mostrar esse lado que Timbiras tem, que a gente, às vezes, pouco valoriza. Eu gosto de mostrar os profissionais que Timbiras tem. Exatamente. Isso é muito importante. Agora, o Benítez, em relação lá, eu falei sobre o estádio lá de Imperatriz, né? Que leva o nome do Frei, né? Do Frei Epifânio. O torcedor aqui, o internauta, mandou aqui. Olha, Silvio, o estádio de Imperatriz, seu nome é em homenagem ao religioso católico nascido em 15 de 12 de 1916 em Abadia, na Itália. Olha aí. E falecido em Imperatriz no ano de 1982. Frei Epifânio. Como ele nasceu na cidade de Abadia, né? Exatamente. Então tá aqui, aí ficou, de Abadia, ficou o Frei Epifânio da Abadia, da Abadia, né? Então tá aí, muito obrigado aí. O estádio. O estádio, né? Então o Frei era da esportista, né? Gostava de futebol em homenagem ao Frei Epifânio de Abadia, né? Bem lembrado essa colocação. Já se conclui, porque vem o Napoli, vem pela esquerda. Mickey, aliás, é o Hudson. O Cabrinho tá parecendo com o Mickey. Olha o Janzinho. Faz a versão pela direita. Rasga ali, tira a bola. Vem o negão. Opa! Que beleza! Dois. Abriu a chapelaria, né? É aí, rapaz. Embelezando a nossa transmissão, amigo. Pra todo o planeta. Esse é o negão da best-bola. Olha o Lobinho. O Gorinha puxou uma brincadeira de mau gosto aqui. Tirou uma foto em frente à televisão, lá onde ele tá assistindo, com a galera de Timbiros. Muita gente de Timbiros lá na casa dele hoje. E mostrando o copo da cerveja gelada. Não! Não! Carne e cerveja nesse horário não pode. Essa altura do campeonato. Lançamento na área! Olha o Hudson, já se conclui. Essa altura do campeonato, né, cara? Já estamos chegando aí a meados de meio-dia. 11h41. Aquela broca batendo aqui. O Mocotó já daqui a pouco, rapaz, é muita guluseima, viu? Ô, Lobinho, forte abraço aí, meu querido. Que Deus abençoe. Vai ver o mutirão tentando de bicicleta! Olha a chance outra! Foi um show de bike ali, mas furou o pneu. É, furou, furou o pneu. Oferecimento Ozzy Oliveira. Macarronada, hora do lanche. Fala aí, lanche, almoço. Já pensou em degustar melhor macarronada? Olha, a gente pede desculpa aos nossos internautas aí, os nossos patrocinadores, que não está aparecendo aqui na telinha hoje. Deu um problema aqui no nosso programa aqui. Mas na outra rodada vai votar a normalidade, viu? Silvio, a Karine Rios. Silvio, manda um alô aqui para o Acácio, que está assistindo aqui o operadão em Caldas Novas, Goiás, viu? Saúdo aí, saúdo lá, Chico. Caldas Novas, Goiás. Voltou o áudio, vamos lá. Isso, um abraço para ela aí. Olha o Pio. Talvez acabou de entrar. Faz a inversão pela direita. Lá vem o Napoli. Daí, batida. Afasta o perigo da zaga. Silvio, quem está acompanhando a gente também, lá em Trisdela do Vale, é o Davi Belchó. Ele esteve com a gente aqui no aniversário de Timbiros. Forte abraço ele. Olha o Vinícius, daí, bola colocada. Giovani. Desconfiadamente, ele espalmou ela no queis perigo. Vem o Napoli em City. O jogo é rápido, amigo. 0x0. Olha a chance do gol. Desvio para fora. Vinícius meteu uma pancada. Onde o desvio ali, hein? É escanteio, é pressão do Napoli. Já cobrado. Vem o Azulão. Tentando aqui o Napoli campeão do Peladão pela uma vez. Lançamento na trave. Ou foi o Giovani que defendeu com os pés aí, Romenig? Foi uma defesa ali providencial. O Baís é escanteio. O perigo ainda não foi afastado. Novamente o Vinícius subiu. Cabeça da Peixinho. Para fora. Dezoito minutos praticamente já cravados. Lauro Júnior. O jogo começa a esquentar juntamente com o tempo, né? É. E o Napoli sabe que a vitória é importante, né? Para ficar mais próximo da classificação. E está indo com tudo aí. Tentando buscar o gol que pode dar a vitória, né? Ou abrir caminho para a vitória, né? Mas o Mutirão também não está... Ainda não jogou a toalha, né, Silvio? Pode aí que ele sabe. Olha, o Boramento está no ataque aí, né? Viu o Mutirão? Cruzamento na área. Lançou. Apasta o perigo. Tenta puxar o contra-ataque do time do Napoli. O público é bom aí nesse momento. Embora já chegando aí a meados de meio-dia. O público é bom ali. Muito sobrinho. E, Silvio? Oi? Tem de gente aí, Rubinho. Tem de pessoas assistindo o jogo em casa. Não, eu estou para ferida. É muito melhor na televisão. Não, mas... Vem aqui, porra. Não, é melhor na televisão. Olha o Napoli chegando. A bola batida. Desvio para fora! É escanteio. Houve um desvio. Chegou, chegando ali o Jean. Quase o Napoli abriu para cá. E o Napoli não perde tempo. Cruzamento na área. O pequenininho, o Tales, tentava ali no meio dos granalhões. Então, com essa opção da TV, muita gente fica em casa, não é, Munique? Exatamente. Exatamente. Quem acaba de mandar um abraço para a gente aqui, pedindo um alô, é a Josi, lá da casa do Dr. Borba. Um abraço para ela e para toda a galera aí na casa do Dr. Antônio Borba, o prefeito trabalhador. É verdade. O prefeito trabalhador que anunciou aí mais de 5 milhões de asfalto e um dos bairros que serão contemplados também é o bairro São Sebastião. Olha o multidão chegando. Lúcio! Que nem uma partida de vôleibol. ele saiu ali voando, tipo manchete, e afastou o perigo. Finalzinho dramático e eletrizante. O multidão tenta. Pelo outro lado, o Napro se defende. Jogo bom, amigo. Tanto na parte de baixo, olha o lançamento na área. Lúcio novamente. Lúcio está numa grande fase, hein, Romenig? Está bem. O goleiro está bem. E além de quando o goleiro está bem, tudo dá certo para ele, né? E aos 20 minutos pontualmente cravados, termina o primeiro tempo. Embaixo de campo, o nosso repórter trepidante, Romenig. Já, já vai buscar alguém aí para dar uma palinha, para saber o que fazer para sair um gol, né, Lúcio? Sim, enquanto isso, pessoal lá na Bacabeira, a audiência lá é topada, cara. Está total audiência lá na Bacabeira, depois da Lagoa Preta ali, né? E, Láudio? Oi, vou falar, Romenig. Enquanto isso, eu vou defender aqui o leite da Melissa, tá bom? Quero mandar um alô e um abraço especial para a Unitec, pessoal da Unitec Celulares, açaíteria da Dila, Melris e Melris Móveis, vereador Alex Rocha, vereador Luiz Pintor, Igor Contador, Aliança Fibra, Dr. Bel, nosso grande médico, vereadora Carmen Frazão, vereador Junão, secretário Paulo Vinícius, vereador Professor Manuel, Branco do Gesso, Paulinho Pinturas, Posto Pressal, Potências Betes, Lesuí Mouzinho e Maria de Lesuí, Casa Mendes, Vitim Lima, Macarronada, Hora do Lanche, Posto Galileu, Timbiras Agropecuária, Nenenzinho do Lázaro, Salão do Geovane, Cortes de Cabelo, Geovane Magarefe e Ozzy Oliveira. A gente está fazendo, está apoiando para que a gente possa estar fazendo essa transmissão, levando essa beleza de imagem e as emoções da competição para todo o Brasil e para o Mundo Silvio, Ramon e Júnior. Olha, eu estou vendo aqui uma imagem familiar entre o narrador Jota Orlando e seu filho, Gustavinho. Gustavinho que, infelizmente, não está participando esse ano do Peladão, ele me falou que teve uma lesão grave no joelho, vai ter que, rompeu todos os ligamentos, foi campeão pelo Petrocan, né, e faz uma falta danada aí esse jovem craque, Gustavinho. vamos lá. O Chicão já chama ali o pessoal aí, vamos mandar aqui, Alô, que o Gustavinho está aqui na nossa cabine de transmissão. Olha o Gustavinho, isso aí é coisa hereditária, né, ele é filho do Jota, cara, né, Jota, tem um nome aí no esporte, né, começou com a lateral, foi? Olha, manda aqui um abraço para o Antony, no Posto Pressal 2, o Paulo Pedro, em São Paulo, a avaliação do Jota como lateral, foi bom lateral? Mas o Jota foi multicampeão, multicampeão. Quarentão aí, o Jota tem cinquentão já, tem fôlego danado. E, Lauro, olha aqui o Antônio B. Santos, botou aqui, lá no junho passou a fase de atleta, de juiz, agora está na fase de comentar os erros no esporte. Abraço para toda a equipe da transmissão, eu fui o rei do peladão. Foi boa, até comentando os erros dos caras, né? É verdade. Esse chat aqui é bom demais. Pessoal, eu peço perdão não ler todos porque são milhares, estamos agora com quase quatrocentos. É difícil, se for ler, aí não tem transmissão. Olha a bola batida, não houve desvio não, começa o segundo tempo. Mas a vontade é de ler toda, né? Mas aí fica difícil, porque tem que tem que narrar o jogo, tem que transmitir o jogo. Falar os patrocínios. É complicado, cara. Olha, outro aqui, Maurício Frazão, manda um alô aí, Silvamon. Tá mandado, Maurício. O Evandro Frazão, manda um alô aí para Evandro em Bacabal, Maranhão. Rapaz, é uma audiência avassaladora, Saúl Itiba TV. Lá em Bacabal tem o Oscar, todo o pessoal lá da família Pereira, né? Marinalva, Marivanda, Orlando, todo aí o pessoal da família Pereira estão lá assistindo o jogo, todos os parentes nossos, né? O Cassiel Souza, manda um alô aí, ligado aqui, é no povoado escondido, município de Coratá. Povoado escondido. É, eu conheço lá. É legal esse povoado aí, né? Conheço lá, Silvio. Conheço lá, escondido mesmo. E Silvio, se ele prometer cozinhar uma galinha para nós no leite de coco, ele pode ser escondido, ele pode ser escondido do jeito que for, mas arruma a chave, viu? Com cerveja. Um minuto de bola rolando, um abraço para o meu amigo Francisco Marinho. Antes da guarda tem muita gente boa, ligado com a gente, São Sebastião, Bairro Mutirão, Forquilha, São Raimundo, Horta, Olaria, Bairro Vila, 77, 7 casas, olha a chance! Para fora! O Nápoles chegou ali com perigo. É, o Mutirão está fingindo de morto, mas quando vai o ataque vai com perigo, né? O Nápoles tem que tomar as providências aí para corrigir esse contra-ataque do Mutirão, que é muito bom. Verdade! Bom oferecimento de Unitec Celulares. Hora certa, oficial de Brasília, 11 horas e 50 minutos. Abraçar aqui também o Pio Santos, no próximo ano tem que contratar o Edinaldo Silva e também o Pedrinho Filho para a rádio Nossa Senhora dos Remédios 103. A rádio está extinta já. É o seguinte, é... Olha o Nápoles chegando, o Tales faz tabelinha ali! Grande saudade, deixou saudade, né? Da audiência norte a sul, leste a oeste aqui em Timbiras. A rádio que marcou uma época, né? Contribuiu muito. Olha lá em rádio, rapaz, o Padre Alfredo também, né? Foi... Ele é vivo aí, né, Romandinho? O Padre Alfredo, né? É, vivinho da Silva. Ele está em um retiro em Recife, onde os padres aposentados ficam lá. Olha o nosso abraço lá. Com certeza ele está assistindo aí os jogos do operador, que ele era... Assim como o Freio Epifânio, né? Ele era também desportista, gostava muito de futebol, né? Verdade! Dois minutos e quarenta e sete segundos. Um forte abraço também a Nanda Silva. Para cima, mutirão, Roberto Rodrigues. O Bodinho foi descansar um pouco da praia, descascar um pouco da praia e cortou o dedo. Está aí a informação, né? Que azar do Bodinho, né? Um bom goleiro, veterano, voltando ativo aí depois de um bom tempão. Mas o Jovan, que é subindo o Chico Inácio, aí está dando conta do recado também. Um bom goleiro esse jovem Jovan, viu? Maria Bastos, não sabe apitar nada, só roubar. Botou aqui. O povo zangado. Vem o Petrocan. Aliás, o Nárpolis. Rasga ali o Peter. Botou lá para o mato. Que o jogo é de campeonato. O Lauro Júnior. Sim, abraçando aí o Carlinhos, meu filho, lá em Recife, né? Ele não perde um jogo só, cara. Eu assisto todos os jogos lá em Recife, né? Capital Pernambucana. A Laurinha também, São Luís. E o Léo em Itinga. Fica ali no limite com o Pará. Tem Itinga, Maranhão e Itinga, Pará. E o Léo está lá assistindo também. O Léo que já participou de Peladão, o Carlinhos também, né? Abração para eles lá. Iracema Silva, mandou um abraço. Marcos Cruz, da Alemanha, ligado com a gente. Marquinhos, qual é a cidade aí? É, se ele puder mandar uma foto aí para a gente, né? É. Tirar uma foto com os alemães. Ele está assistindo... Um vídeozinho aí. Vi, alguma coisa aí. Vem o Nárpolis pela esquerda. Olha a chance batida em cima da zaga. E Silvio? Oi. Eu lembro que em uma determinada época o Wellington Almeida, nosso querido Wellington Almeida, ele botou um time no Peladão chamado Brother Lunch. Ele botou um time de amigos que nesse tempo ele tinha um depósito de bebida. E aí o time se classificou para o Peladão principal. E aí no dia que o time ia estrear no Peladão, ele botou todo mundo no meio de campo e foi conversar com os jogadores. Aí, olha a palavra de incentivo dele. Ele disse... Juntou todo mundo, fez a rodinha. Ele disse... Vamos empurrar para frente. Aí todo mundo ficou escutando o que ele ia terminar e acabou ficando nisso. A orientação do dono do time. São frases inesquecíveis desse tradicional. Ele foi econômico e eficaz, né? Eu lembro do resto do mundo, Laura Vundi. Foi em 90... Olha aí o Barça! Aliás, o Nápoles falta, é perigoso aí. É pênalti não, né? Quase pênalti. Ele tá ali, o Arnaldo se aproximando ali, mas tá sendo colocado fora da área. Muito fora, muito fora. É, exatamente. Fora. Mas o Nápoles tá começando a ficar nervoso porque o gol não sai, né? E eles precisam demais. É, aí passa a ser dois inimigos, né? O time adversário e o tempo, né? Exatamente. Porque ele vê o pessoal da frente começa, né? É uma falta perigosa ali pro time do Nápoles. Pela minha esquerda ali de ataque. Quem sabe podemos gritar o primeiro gol. Cinco minutos e meio. Zero a zero, Persiste. Segundo tempo. Último jogo da sétima rodada. Repeladão. É emoção. Vale vaga aí no G4, se o Nápoles já tá lá, né? Olha a bola batida em cima, mas ali é um paredão. Olha a chance! Geovã! Tales na sobra. Vem o time do Nápoles. Olha a chance batida. Geovã! Faz um milagre! É um torpedo atrás do outro e faz uma grande defesa novamente, Romenig. É, exatamente. A equipe do Nápoles faz uma verdadeira blitz pra cima da equipe do Mutirão e foi três chutes consecutivos ali e o goleiro mais uma vez mostrou muita competência e o placar continua zero a zero informando Palio Pinturas e Luiz Pintor. Paulo Júnior, que blitz pra cima do Mutirão aí que o Nápoles tá fazendo, hein? Vai ter muito jogo ainda. É, porque... Jogo no segundo. Olha a bola batida! Seu fã! De novo! Lançamento! Tales tentou ali cabecear. Fez o corta-luz. O Mutirão tenta afastar o perigo ali. O Pintor afastou. Agora o Mutirão, pelo amor de Deus, o time não reage. Vem de novo o Nápoles. O Bic. Domina a bola. Faz tabelinha. Tá gostando do jogo. Tá mais em campo ali. O Russo quase. Aliás, o Janzinho ali. Agora tem um jogador caído ali da equipe do Mutirão. Esse V ainda há pouco aqui fizeram um cruzamento lá da direita com um cruzamento bem alto querendo que o Tales cabeceasse. Agora bem aí é forçar a amizade, né? Se botar uma escada ainda não dava pra ele, hein? Se botar uma escada o homem não tinha conseguido ainda alcançar. É realmente... O Antônio B Santos diz que tá... Bom dia, Tiberenses. Eu estou em convite aqui em Tupiranga, Pará. Mas é cada nome de cidade, hein? Abraçar os pessoal lá em Tupiranga. O nome do meu cachorro é Heury Tupiacanga. Quase era o nome da cidade aqui. Heury Tupiacanga. É, indígena. Falta. Abraçar aqui o Cosmo Nascimento dos Santos. Bom dia. DJ Félix Roots. Edmar Pinto. Estou aqui em São Gotardo, Rio de Minas Gerais. Ligado no futebol. Muita gente ligada. Thiago Luz Andrade. Um alô aqui pra galera. Tim Biras manda um alô aí pra rapaziada Rio de Janeiro. Falta perigosa, hein, Lauro? Perigosa, né? Pode... Pode aí o... Quer testar essa narração aí, Lauro? O mutirão aí, né? O mutirão abriu pra cá, né? Como seria o Lauro na rama. Outra oportunidade. Olha aí, o Marcão ali bateu bem a pancada, bateu no meio. Então, hoje os... Os cobradores de falta. O Charles até mandou aqui uma mensagem, o Charles Frazão. Olha a bola batida! Marcão perde uma grande chance! Cara a cara com o Lúcio. Olha, a qualquer momento a equipe do Nápoles pode ser surpreendida. O mutirão tá se defendendo, mas quando tem a bola dominada passa pro ataque e tá sendo perigoso. Vem Tales pelo meio. Faz a reversão pela esquerda. Oito minutos e quarenta segundos. Zero a zero. Olha! A bola quase passava ali. O Tales já tava sozinho ali. O Giovani pede a marcação ali do Giovani. O Giovani pede pro Giovani. Vai ver o Nápoles. O Jean. As tabelinhas. Mickey. Olha a batida! Salva de novo o Geovan! É o nome do jogo! Agora o mutirão tenta puxar o contra-ataque. Recupera bem novamente o Nápoles. O jogo é lá e cá, amigo. Bota pro mato! Caiu lá na rua, rapaz. Lá na casa do Jamário. Falta, Chicão, me parece. Agora o Geovan, amigos. Lauro e Romenigui. Se tornou o nome do jogo, hein? O Geovan goleiro, hein? É, Vodinho. Vodinho vai ter que treinar muito aí pra recuperar a posição, viu? Rapaz, quem tá acompanhando a gente é o Gó lá na Forquilha. O lendário Gó. Jogadorzão aí da década de oitenta, noventa, né? Grande Gó. Habilidosíssimo o Gó. Tinha um domínio. Era que nem o saudoso Zé Pitoco, viu? Pegava na bola com aquela facilidade. Jogava muito bem. Bem lembrado do Zé Pitoco. Multicampeão, né? Que Deus o tenha lá no céu, né? Tem o Natal, tem o grande Natal dos grandes jogadores, dos grandes meias do futebol de Timbiras. É uma falta perigosa ali. Muita confusão ali na área. O Kelvin tá lá, o Geovan no gol. Bola batida em cima. Pra fora! Teve desvio. Quase que traiu o narrador, viu? Essa bola aí foi realmente muito perigosa. Abraçando, Vendigo. Abraçando aí nosso amigo Dr. Robson, né? Meu amigo Robson Antônio. Exatamente. Grande Robson. Amante. Eu lembrei aqui o time do Nápoles. O Nápoles chega na bola batida pra fora. Todo de azul, né? E o Monte Alegre é azulão, né? Todo azul, né? Exatamente. Quem tá acompanhando a gente também é o grande goleiro, Calhau. Foi um grande sucesso no futebol. O goleirão do Monte Alegre, né? Exatamente. O Calhau, se fosse nos dias de hoje, era profissional sem nenhuma dúvida. Sem dúvida. E o Bebeto Moana jogava muito. Betinho, né? Betinho. Betinho tinha a oportunidade de assistir o Betinho jogando lá em Codó pelo Nacional. Rapaz, impressionante, cara. Ela jogava demais. E, Lauro, só pegando aqui o assassino, o Zul Vieira tá mandando aqui uma foto aqui de uma... Já, já. Olha a bola. Ela viu o time do Nápoles. Batida, Geovan! A foto aqui de um porquinho assado na brasa. É o Zul. O Zul também foi um bom lateral direito do Monte Alegre, né? O Zul jogou, opa. Era ele numa lateral e o César na outra. Eu lembro que teve uma decisão de pênalti pra Guarani e Monte Alegre aí. Foram batendo, foram batendo, foram batendo aí. Sobrou, caiu no colo do Zul. E ele meteu o 42 dele nessa bola que o goleiro não viu nem por... Olha o Mickey Batida, Geovan! Defendeu bonito! Que defesa sensacional! Uma tentativa de fora da área muito bem feita e aí o goleiro não teve outra coisa a fazer se não dá fazer aquela defesa providencial. E aí, mandou pra linha de fundo, é esse canteio para a equipe do Nápoles. Já cobrado o Geovan, soltou! Não pode, Geovan. Joga todo o trabalho que tá fazendo aí pra dar um peru desse, né? Não pode rebater essas bolas fraguinhas, não. O Mutirão, se conseguir esse empate aí com a vitória, tem que botar crédito pro goleirão Geovan, que fez defesas mirabolantes. Até agora, o melhor jogador em campo, de vez que dá um... Eleger o melhor em campo aí, ele fez várias defesas. Podia o Nápoles tá vencendo, no mínimo, por 1x0, né, Munique? E ele conseguiu fazer defesas espetaculares aí, defesas muito próximas. E ele conseguiu, até agora, fechar o gol do Mutirão. Então tem que botar aí na conta dele aí, se acontecer o empate ou até a vitória mesmo do Mutirão. Olha o Negão, tentava ali, falhou o Negão. Munique, ele é rápido, botou na frente, 2 em cima! Peter Zagueirão foi lá no Kiss Conversa, botou pro mato. Quem vai chegando ali, lá pela área nobre ali, o nosso professor Tossan. Vem caminhando vagalosamente. Olha a bola batida em cima das partes baixas. Países baixos, né? É, exatamente, os Países Baixos. É, agora, recebeu atendimento médico ali, nossa, foi brincadeira, cara. Agora, será que vai aparecer um voluntário pra fazer a massagem? Vai aparecer o profissional, né? É, tem que estar preparado aí pra todo tipo de contusão, viu, Munique? Olha, mas aqui um forte abraço ao Antônio no posto de pressão, meu amigo Maciel Rastravendo. Mas ele voltou assim, cabisbaixo, rapaz, eu não... É, como assim, pô, eu não cumpri o meu dever, né? Vem o Napoli, tentando ali pelo meio, mais um passo errado, não. Munique recupera, olha a chance. Vou testar o Giovanna aí de novo. Jardel, são 2 em cima, marcação ferreira. Contra-ataque perigoso, lá vem o time do Mutirão, faz tabelinha. Dois contra dois, chega rasgando ali o zagueirão. Pio do time do Napoli. 14 minutos lá no Júnior, o jogo tá aberto. Jogo aberto, o Napoli já tentou pela direita, pela esquerda, chutou ali de forma de tiros frontais, né? Mas o Mutirão continua resistindo, né? O time muito bem ali plantado. E o Napoli tá tendo dificuldades pra conseguir furar esse bloqueio armado pelo Mutirão. Olha, Silvio. Olha a chance ali, o Arnaldo Marcou. Falta perigosa. É perigosa contra o time do Lúcio, do Napoli. É, negócio porque aí o Mutirão vê, ah, o Napoli não faz. Então vamos lá, né? O Napoli não faz, o Mutirão pode, quem sabe aí nessa bola parada aí, conseguir abrir o placar, né? Olha, e se der uma vitória do Mutirão, que não é impossível, né? Tá jogando bem, se defende bem, tá tendo sorte, não ter tomado o gol porque tem um bom goleiro. 15 minutos, praticamente, né? Praticamente um gol aí, o Napoli vai ter que se expor pra ir pro ataque. Ficaria aberta, né, a defensiva. Mas é um lance perigoso. Com esse empate aí o Mutirão tá indo a 6 pontos. Se vencer vai a 8. E aí joga lá pra baixo. É, Silvio Romenico, mas o Bodino tá no gol, mas tá aqui orientando aqui o time aqui, ó. É, tá ali. Olha a bola batida, não fez a tabelinha, que serve a chance. Olha o lance. Lúcio. Bem. Lúcio também, quando é exigido, tá por lá. Bom goleiro. Remick. Olha o cara do Mutirão que quis fazer mesmo o quê ali, rapaz? Porque ele recebeu, era pra chutar no gol, cara. Peladão, não dá pra dominar a bola. O cara tá dentro da pequena área e quer cobrir o goleiro, ó. Ah, eu não entendi essa jogada. O Bodino foi uma loucura aqui. Verdade, a bola batida em cima. E, Silvio? Oi. O Gugu, locutor, tá informando que hoje, né, já começou desde as 9 horas da manhã, pesca esportiva lá no quintal da Cibar. Premiação de mil contos. Acho que eu vou lá pra tentar ganhar esse dinheiro, viu? Presta. É, amigo, lá vem o Mutirão. Quem sabe agora? Olha a chance. Quem sabe? Vribou o Lúcio. Bateu. Sá! Dá! Toca! Toca a música! Gol! É do Mutirão! O Camisa 2 aproveitou o vacilo. Vribou o Lúcio. Calam, né? Sete! Calam! Abrindo o marcador aos 15 e meio. Romenig! A camisa parece um 2, né? É o Sete Calam! Olha, Silvio! Falta de aviso foi que não foi. A equipe do Nápoles tava partindo muito acesa pro ataque e tava deixando desguarnecido. Agora era 2 contra 1. E aí quando chegou o jogador com a posse da bola e aí a zaga se abriu, não marcou corretamente. E aí o jogador, Calamano, quis nem saber do problema da zaga do Nápoles e foi lá e abriu o placar. Agora 1 a 0 para a equipe do Mutirão. E a galera no bairro Mutirão faz festa porque o Mutirão tá vencendo o poderoso Nápoles. E que jogo é esse, Silvio Ramon? E jogo, amigo. E lá vem o Nápoles tentando buscar o prejuízo. Pelo menos um empate. Tem tempo. Faltam 3 minutos. Pela dor é muito rápido. É lá e cá. Marcão. Marcação em cima. Lauro Júlio. Aquilo que eu falava, né? O Menino, o Gerivan, foi feliz aí na tua entrevista que tu fizeste com ele. E ele disse o seguinte, olha, não tem jogo fácil aqui, né? Não tem jogo fácil e não tem mesmo não. Você vê aí o Mutirão. É o Nápoles super favorito. Mutirão vai lá, faz 1 a 0. Lógico que ainda pode mudar. Ainda tem aí 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Marcos Acréscimo. Pode ainda ser alterado o placar. Mas o Mutirão mostrou que é um time muito aguerrido, voluntarioso, que está fazendo a diferença que é exatamente isso. É um time aguerrido, com vontade, com determinação. E futebol não tem lógica, né, Menino? É isso aí, né? E, Lauro. Fala, Menino. Fala, Menino. Acabou de avisar aqui. É o Piler. Lá em São Paulo, rapaz. Quem? Lá na cidade de Pradópolos. O grande Capilé. Tá lembrado? Capilé, gente. Capilé. É, rapaz. Tá em São Paulo, né? É, é. Genro do Valdeci Machado, nosso secretário de um esporte. Conheço, conheço. E filho do Abimael. É. A ficha corrida do Omicron. Gente da gente. 18 minutos e 18. O Napoliteta vai perdendo por 1 a 0. Perdeu grandes chances, porque o Geovã vai ganhando. Foi 2 em cima ali. Falta. Falta pra quem aí? Tem 4... Falta para a equipe do Nápoles, que cada segundo agora desperdiçado é um verdadeiro tormento para a equipe e sua comissão técnica. O Júnior Salles está ali triste demais. O treinador Junão é o tempo todo olhando para o relógio. Mas o grande segredo é que a equipe do Mutirão sabia das suas dificuldades e veio com muita garra e determinação. E acabou superando até o momento a equipe do Nápoles. Silvio Ramon. Agora, Silvio, abraçando aí, meu amigo, Sidão, né? Ah, Sidão no Pedro. O Sidão, grande pagodeiro. O homem que... Zagueiro, goleiro, homem amassátil. Fundou a Udinese, né? Aquele baita time lá da Udinese. Tinha esse pitch, tinha aquela turma toda, né? O goleirão calhau começou lá. Olha aí. Bola cobrada na área. O Napoliteta. Afasta o perigo. Agora, amigo, é o tempo. É o tempo inimigo do time do Nápoles. 19,5. O Mazero vai vencer no Mutirão. Para aqueles que não acreditavam. Zebra. Ou sorte. Olha a chance do Nápoles. A bola batida em cima. Afasta o perigo. O tempo é inimigo. 19,45. Vinha ali, sentindo ali mais um. Elemento no chão. Jogador caído, jogador no Mutirão. Jogador esperto, experiente, sabe. Que agora é hora de acalmar, né? Até porque a pressão fica toda para a equipe do Nápoles. Mais uma vez avisando. Está acontecendo. Se barra no bairro de São Sebastião. Lá especificamente nas sete casas. O torneio de pesca esportiva. A premiação é mil reais. E você está convidado a comparecer lá hoje durante todo o dia. E, claro, pescar, né? Ele concorrer aos mil reais. Vai lá, Silvio. Vai ter mudança aí, ó. Estou pedindo para substituir. Parece que é o Bibiu aí. Está sentindo muitas dores. Conclui, Laura. Alguma coisa que você ia falar aí? Não, só lembrando aí que o Sidão, né? Criou a Udinese, né? A Mips. A Mips também, junto com o Ivanilton. E essa turma toda. Então, além do pagode, contribuiu também na cultura, né? No carnaval, né? O nosso amigo Sidão. Ele que torce pelo alvinegro carioca, né? O botafoguense, né? É verdade. Olha aqui o Antony, o nosso internauta. Está mandando aqui uma foto, Laura. De um poste entre os povoados Chapéu e Gamilena. Que ele está muito torto, né? Mas estou vendo a imagem aí, Silvio. Está arriscado cair, né? É, está. Então, tem que ter muito cuidado. É avisar aí. Pensão equatorial, né? Eles têm a unidade consumidora aí, os moradores. Para fazer a denúncia. A gente está fazendo nosso papel aqui. Divulgar na mídia a informação. Vem o Napoli. 21 minutos. Vamos aos 22. Últimos segundos. Quem sabe o gol de empate. Vem Jardel. Giovani vai em cima na marcação. 1x0 vai vencendo o mantidão, amigo. E o Napoli é valente. Vai tentando buscar o golzinho ali. Negão chega rasgando. Sobrou. Olha a bola alçada na área. Quem chega ali de bicicleta meio furada. Ei, Silvio. Oi. Isso aí não foi uma bicicleta, não. Você lembra quando a gente era criança que chamava de cangapé? Eu? Lembrar-me. Onde é, Silvio? Só repetir isso. Onde é esse poste aí que está caído aí? A rotação da Equatorial, né? Pouvoado Gamileira e Chapéu. É, Forte Júlio. Equatorial, Pouvoado Gamileira. O município de Tires está sem energia, Silvio? Não. É um poste que está meio torto para cair. Está colocando risco a passagem de pedestres. É muito perigoso isso aí. Muito perigosíssimo. Já estamos por conta do árbitro. Vai acabar. Pode ser o último lance. O Moutinho não se defende. Tenta buscar o contra-ataque e jogou para frente. Para fora ali. O Pardal botou 22 e meio. Eu já vi gol nos acréscimos dos acréscimos. Mas parece ser imprevisível esse peladão. Pode ser o último lance. O Napoli tenta um golzinho para não perder. Vem para o ataque. 1 a 0. Recupera a bola ali. O Tauan, o autor do gol. Chama a marcação. Botou em cima, amigo. Vai terminar a dupla de peso. Árbitros Chicão e Arnaldo. Vai terminar porque foi o acréscimo. O maior acréscimo. Está com 2 minutos e 40 e 50 minutos. Manda um abraço para o Junão aqui. O Felipe Angelim. Está mandado o Felipe. Ligado com a gente. Pode ser o último lance. Lá vem Jardel. Marcou falta. É agora. A torcida está na expectativa. O Mutirão está em peso. Meu amigo, é o último lance, Silvio Ramon. O último lance, meu garoto. É o último lance. O Bordinho está ali reclamando. O Paulo ali, o técnico do time do Mutirão. 20 minutos. Já se foram 3 a mais. O Juizão pediu 2. Voltou ali. Amigo, que jogo, amigo. É hora do desespero para os dois lados. Um para não pegar o gol. O outro para não... Desespero maior para o Napoli, viu, amigo? Olha o Jardel. Cruzamento. Afasta o perigo. Quem sabe? Vai acabar. Acabou! Vitória heróica, viu, Silvio? Vitória com mérito para o Gelvan. Goleirão do Mutirão que salvou demais. E o Mutirão precisou de uma bola só e foi lá e fez lá no jogo. Olha aí o gol, Ian. Olha o gol, Silvio. Rapaz, quase que o Kelvin depende. O Napoli faz um grande jogo. Numa rodada, na outra rodada, aponta o que aconteceu aí. Dá para entender. Falta regularidade na equipe do Napoli. Grande abraço, Silvio. Grande abraço, Rubeniga. Toda a equipe. Até a próxima, a oitava, né? Grande abraço. Valeu a todos os nossos torcedores também. Fique ligado com a gente. Valeu. Aí começa o forró ali, a pancada da carretinha do jovem. Com você, Romeniga, embaixo de campo aí, para falar com o Cauã. Estamos aqui com o Cauã. Cauã apareceu a oportunidade. A equipe do Napoli estava mais à frente, pressionando muito vocês. Mas a oportunidade que teve ali, você não quis nem saber dos problemas do Napoli. Guardou lá e fez 1x0. É isso aí mesmo. Nossa equipe também, os caras estavam desmerecendo ele muito ainda. Os caras estavam desmerecendo muito a nossa equipe. Mas só que dentro de campo é outra história. Dentro de campo é 7x7. Graças a Deus nós conseguimos sair com 3 pontos aí. Em cima de uma equipe que é muito forte também. Não vou desmerecer o cara. Jogar muita bola. É isso aí. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Quer dizer, se vocês tivessem jogado a partida que fizeram hoje nas partidas anteriores, talvez vocês estariam muito melhor na classificação. Com certeza, com certeza. Só que a nossa equipe também, para treinar também fica muito difícil. Porque alguns jogadores, alguns atletas trabalham durante a semana. Aí fica muito corrido para nós, né? Mas graças a Deus a gente consegue, né? Consegue concluir bons jogos. E é isso aí. Então tá aí, obrigado. Parabéns. Giovanni, manda um alô aí para o gol, é isso? Um grande alô aí para o meu grande pai, o gol, né? Um grande veterano. Eu só tenho um recado para dar para o Alessandro. Eles disseram ontem no grupo, disse que meio de 3, não queria. Então esse gol aí é para o Alessandro e essa vitória também. É, tá aí, sim, irmão. Provocações a parte. Quem diz o que quer, acaba ouvindo o que não quer, né, Silvio? É verdade, Romênig. Provocações a parte. Olha aqui o Getúlio, o sobrinho aqui do Borba. Tá mandando aqui um alô para Maria Luíza e Getúlio. Silvio aqui na horta. Romênig. Não dá para pegar o Geovã aí, não, né? O Geovã fez defesas mirabolas. Revolantes. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Manda aqui um forte abraço a todos os nossos patrocinadores. Acompanhe o nosso site aí do Peladão na internet, né? Para você acompanhar a tabela. Também o blog do Silvio Armand, o blog do Romênig. Para você saber todas as informações de Tibiras, do Peladão, do Brasil e do Mundo. E até o meu amigo Amaral, lá em Fogô. A galera do Júlio, 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 Júlio. E até o meu amigo Amaral, o Júlio, 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 Júlio. E até o meu amigo Amaral, o Júlio, 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 Júlio. E até o meu amigo Amaral, o Júlio, 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 Júlio E aí, companhia, um segundo, companhia.